185 cidades de 22 estados candidataram para serem um centro de treinamento de seleções. Só em Minas, são 17 cidades na briga. E a primeira a ser visitada pelo secretário extraordinário para a Copa do Mundo foi Uberlândia. Sérgio Barroso viu as melhorias feitas no Sabiá, visando ser uma subsede da Copa de 2014. Depois o secretário de Estado falou do que a FIFA vai exigir das 31 cidades que receberão seleções de outros países. E não poupou elogios à Uberlândia. O representante do governo mineiro para o Mundial do Brasil disse que a cidade não tem apenas um dos melhores estádios do país. Tem também os principais requisitos que a FIFA vai cobrar das subsedes, aeroporto, hotéis e campos de treinamentos. E até mais do que as exigências. A única recomendação do secretário foi de que a cidade se apresente. Já que a palavra final, caso a FIFA aprove a cidade, será de cada seleção. Quem decide a cidade aonde vai querer ficar é a seleção, não é a FIFA. A FIFA recomenda num livro várias cidades e cada seleção decide para onde é a cidade do país que eles querem ir. Então nós temos que fazer a nossa propaganda aqui em Uberlândia, mostrar para as seleções que Uberlândia tem todas as condições de atender a demanda deles. Uberlândia tem um plano diretor, um plano estratégico de mobilidade urbana excepcionalmente bom. Então isso vai fazer com que as seleções que decidirem ou a seleção que decidir vier para Uberlândia, ela vai ter uma mobilidade urbana muito fácil em termos de locomoção entre o hotel, campo de treinamento, aeroporto. Então para eles vai ser muito conveniente. E aí E aí Obrigado.